Mas posso falar, né, né? Eu não tenho isso não, sabia? Eu trato os meus dois filhos igual, gosto dos dois igual, não faço diferença entre eles. Ô velha, faz um pão aí pra mim. Ô, faço, minha princesa, claro que eu faço. Sei que como? Com manteiguinha na chapa, uma mãe faz. Ô, a mãezinha faz um pra mim também.